E aí galera, beleza? Seja bem-vinda a mais um vídeo. Hoje eu vou aprender boiar com a minha bicicleta. Boiar quer dizer, significa pra botar ela pra dormir, é claro. Tá eu e meu pai aqui, ó. E aí pessoal, tudo bom? Hoje o Tassi vai mostrar pra vocês o tanto que ele já tá se garantindo na bike, né Tassi? Boiando. E aí galera, no final do vídeo eu vou mandar salve para quem pediu. E eu tenho muito tase hoje, viu Tassi? E aí galera, tem muito salve hoje. Olha, tem muito salve. Então acompanha o vídeo aí. Vamos ver o andamento aqui, o progresso do Tassi na bike, aprendendo a bolhar, né Tassi? É. Aprendendo a bolhar, levantar a bike aí, botando pra dormir, né não? É. Então, bora lá, acompanha aí pessoal. Bora lá? Bora. A salveira aqui é boa, né Tassi? Pra isso? É boa. E aí? Isso garoto. Tô conseguindo. Ah, rapaz, tá se garantindo já, né? Tá se garantindo, tá andando muito já, como ela dormindo. Bora lá de novo? Pronto. Mas vem a moto ali em cima. Pronto? Pronto. Vai arraçar. Pronto. Se concentra. Pronto. rapaz, olha a distância, lá do carro, eita tá bom demais, aí tu volta empinando? é, pode ir ao motor, olha o carro tenta não pedalar, só pedala quando ela for caindo viu, mais assim um pouquinho eita, pronto? o que manda? bolhando, 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 só bolhando, bolhando, deixa descer, deixa descer, foi muito legal não, o propósito é descer sem pedalar, beleza? descer sem pedalar, firmeza? só levanta ela e deixa descer, quando for passando tu dá uma atriscada do freio pode ir, que é uma letra sem pedalar, sem pedalar, isso, isso foi mais ou menos? mais ou menos quase possível galera a rocha deixa descer já faz a volta, vamos rochar isso deixa descer, deixa descer dá agora? dá dá rocha isso, só nas mães do gato mestre isso olha aí finaliza tá raspando agora mas foi boa foi boa foi boa foi boa não é boa não é boa não é menino tá na mão o que? raspando beleza Creuza ó merece um like pessoal tá merece um like pessoal não tá é deixa um like criar um canal ativa o sininho é nóis vamos pro salve agora né é agora vai ter salve aí a galera pediu muito salve mesmo conseguiu conseguiu ficou lindo demais bacana mesmo perfeito tem gás pra mais um ainda? aqui ó que salve agora vim daí ah rapaz é profissional menino pessoal agora é hora do salve vamos lá um salve para Wilson Jesus Vitor 041 do Piauí né do Piauí um salve para o Adriel uhum salve pro Bruno isso tá tá salvado Bruno Elilton Eliton Martins Eliton salve mano salve mano pra você mais um e esse salve aí? fala tá de fio bora tenta aí salve para quem? x x x x x x x Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Não entendi não Um salve para Denis Um salve para João Margabeira E Campo Famoso Formoso Isso, beleza Um salve para Vinícius Tá salvado Vinícius Um salve agora para quem Para o grau 157 Está dizendo aqui que é muito Muito fã Um salve especial para o grau 157 Salve aí, está salvado Bem especial aí para o grau 157 Nós estamos juntos Salve para Rene Clayson Rene Clayson Está salvado Está salvado Ele é Zé Fogueiro Flogueiro 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 Está salvado aí Salve Para Pedro Lucas Abel FF Cancela aí Chamador desconhecido Vai Abel Abel FF Saae Saae Abel, é Abel mesmo Salve para Abel FF Saae Vitor Hugo Está salvado Espírito Santo Santo Salve para Vitor Hugo do Espírito Santo É Está salvado, mano Raposa azul Salve para Raposo Azul Salve para Raposo Azul Salve Liliana Batista Salve para Liliana Batista Jandegrau Jandegrau Salve para Vinícius da Minimoto Chavada De Chavada De Chavada Salve para Geraldo GM Salve para Edre 244 Para Mateus Amarante Mateus Amarante Salvado, mano Nicolas Azevedo Isso, está salvado, mano Salvado Mais um para Paulo Paulo Henrique Henrique Salve para Paulo Henrique Paulo Henrique Salve, mano Mais um para Rodrigo Pereira Salve Mais um para Caçadores de Lendas Salve para Caçadores de Lendas Salve para Adriano Salve para Isaías do Grau Salve para Nilmar Brejeire Isso Salve para Baik Tosmeno Um salve para Jackson Forte Shorts Isso Está salvado, mano Lembrando que no próximo vídeo Eu mando o restante Porque é muito comentário Pedindo salve Obrigado pelos comentários Compartilhe o vídeo Inscreva-se no canal É nóis Música 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 Obrigado.